Fala aí galera, como é que vocês estão? Hume! Galera, hoje nós vamos visitar a propriedade do Wildo Ele cultiva inhame E nós vamos aprender o passo a passo Como se faz para se ter inhame de qualidade Vocês vão ver que moita de inhame Que o Wildo tem Muito top, já tem muito tempo que ele está mexendo com o inhame Vocês vão estar aprendendo aí Fala aí galera Hoje vocês vão acompanhar o rei do inhame Esse homem produz muito inhame Cê tá doido Olha aí a moita de inhame do homem Esse inhame tá com quantos meses? Três meses Aí ó, que moita de inhame Top galera Quantas caixas de inhame você plantou aí? 50 caixas de inhame mais ou menos De muda E como é que é? Aqui você plantou foi o dedo mesmo ou a cabeça do inhame? Dedo Dedo Tipo esse daí Aí galera ó Aqui muda filé Mas a gente planta ela já não tá com esse guião assim não né? Não, não É depois que vai sair 50 caixas de inhame Você já fez uma base de quantas caixas que dá por cada caixa que você planta? Mais ou menos? Ah, a base de Oito, oito por aí Oito? Sete, oito Sete, oito Sete a oito aí galera Por cada caixa O que é que você já usou nesse inhame até hoje? O que é que você já adubou? Qual adubo você usou? Terra do B Uma vez Uma vez Doce e doce Doce e doce Agora Aqui eu tô vendo Eu tô vendo que você tá chegando Você tá chegando a uma terra Ou você tá mais capinando Chegando a uma terrinha pouca né? E capinando Qual remédio você jogou aí? Regrone É o que você sabe no lugar do Gramaxone que você falou? Em cima do mato Você tá agora aqui com essa pessoa? Eu tava agora com a Magueira Magueira Mas agora não tem jeito que tá com a Magueira Que mais você é com a pessoa Expressor E se você tá lá assim Vou agora Eu vou fazer pra cá assim ó Aham E vem fazendo o mesmo que assim ó Eu vou fazer o mesmo que assim né Mas agora não tem jeito mais né Aham E esse aqui é o segundo plantio que você tá plantando né? Segundo ano Segundo Aqui é o segundo Você tava falando que não é bom plantar mais que duas vezes? Que depois fica ruim a terceira vez já Eu lembro já não sai tanto Os outros que falam isso é Eu não sei Eu tenho que ver Fazer o teste né Fazer o teste né Eu tinha que plantar da moitina de dar rapaz Eu sabia né Pude Fazer o teste né Verdade Esse homem era o rei da couve Agora ele é o rei do inhame Por que você parou de plantar a couve? Dá muito trabalho? O que que aconteceu? O que que passou? Nada Porque Tava dando aquela Ah Aquela pelotinha na raiz Na raiz Dá Mas plantar a couve é muito bom É né Ó Mais bom ainda Quando acorda 5 horas da manhã 4 da manhã Pra plantar a couve né Não Mas isso ai Já até acostumou Uhum Isso ai Nem ligava É vertebral Verdade Diversão né Que dava pra vir Quando tava chovendo A manchurra né Ah Aí Você plantou a couve Uns quantos anos? Uns quantos anos você plantou a couve? Ah Uns 4 ou 5 anos Foi não foi? Direto Esse homem fazia a couve produzir Com o que? 25 dias né De você plantar? 25 dias Arrancava a mudinha Plantava na terra Com 25 dias Já tava colhendo a couve Mas também é o tanto de esterco Que se o homem joga na terra Que você não tem noção 2 litros de esterco Cada cove E 2 litros de esterco Calcário E adubo ainda na cove Por isso que esse âmbito Tá saindo com essa saúde toda Também O bicho tá Na terra Que O homem jogava esterco No mundo Na couve Aí ó Daí depois ele meio que iguala O inhame Que a gente vê Tipo assim Tem algum lugar que parece Que tá mais Vai igualando Que vai nascer Parece que tem uns Que vai atrasando Demora mais pra nascer É Tem meio que Igual 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 essas duas mudinhas aí Mas depois vai igualando O inhame começa a nascer Uns 30 dias Brotar Em cima Aham Durante Mais Com 30 dias Ele começa Com mais Com mais Com mais 60 dias pra frente Ele ainda brota ainda Brota ainda É Aí aqui agora O segredo é Só jogando Fazendo Olheira Em cima dele Jogando terra Por cima Aí Depois dessa chegada De terra Que você dá mais Uma chegada Ou como é que é Ou mais duas Como é que é Na verdade Eu nunca Coisei Desse jeito Assim Aham Aí eu Jogava o remédio Só Só E na época De chegar A terra Aí Eu arrumava Os dois companheiros E três E chegava Aí agora Eu tô Coitando de outro tipo Outro jeito Fazendo teste Diferente né Pra ver se É Melhor né Verdade É bom Fazer teste Aí galera Esse homem também Tem um bocado de café Aqui Quantos mil pés de café Seis mil pés Seis mil pés Seis mil pés De café Puta Florida Aí ó Aqui a paia de café Você jogou paia de café Que quantidade de paia de café Você jogou aqui Ou essa paia de café É da É o que deu no meu O que deu no café Pouquinho a pouquinho Aí ele reutiliza A paia do café Que coisa Isso aí é o que? O esterco de boi Ou galinha Como é que é? Boi Aí No lugar onde tá mais fraco Aí o esterco de boi Galera Aqui aonde que tá mais fraco Você De boi ou de vaca? Boi ou de vaca? É de dois né Aqui na onde que foi mais fraco Você Que você jogou? É Né Que lugar que eu vou Por o esterco Aham Tá com a ideia de Por adubo não Aham Aí eu vou ver o que eu faço Ah tá Onde eu jogo o esterco É Pois é Porque a gente joga o adubo Né Com Aham O tempo joga O esterco Né O esterco Certo O tempo joga o adubo também Mas é É bom Não gasta mais Mas É O resultado depois Você na frente É Verdade É A modinha não tá top Ó Daqui a pouco Nós vamos ir na outra moita ali Isso aqui é a metade? Essa modinha? É 25 caras Aham Aí tem um pézinho de abuticaba também Então essa abuticaba é docinha Docinha Que nem um melado Pé de banana Que banana é que lá? Sem qualidade Sem qualidade Qual que é? Ora Banana Ora Prata Ora Prata 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 E aí E aí Um pé de cada banana Tá boa Tá boa Tá no brejo Que as falam Olha lá Tá boa Tá no brejo Ali é um pézinho de mexeriquinha Mexeriquinha fedorenta Que as falam Não sei na região de vocês Como é que chama Comum né Mas pensa na mexerica Vai Vai, não vai? Pensa na mexerica doce Aquilo ali é uma mexeriquinha Que chupar também Tem né Uma mexeriquinha que você chupar ali A pessoa tá passando aí uns 500 metros longe Você já sabe que você tá chupando mexerica Essa É nova né Tem um pingo d'água Olha aí Tem um pingo d'água aí Aí ó Não é boba não Ela tá se reservando já a aguinha Quando chegar na época da seca Já tem água já na folha A folha Ó Quando chega na época da Da seca A folha murcha ó No pé Não é bobo não É o marmelado Marmelado Isso aí que você gosta né Marmelado Marmelado com queijo é bom né Ô Iudo Mas esse remédio que bate no inhame não toxique não? Não Não né Não Eu jogo Sempre eu jogo Eu defendo mais que pode O pé A folha A folha Aham O bico anda baixinho que assim Ah tá Pra não pegar de cheio né Que talvez se pegar de cheio talvez É Não Se for na folha Eu amo Eu tipo assim Aham Agora o lugar que o inhame atrasa O lugar que tem mato Aí eu sou obrigado Igual Aham Depois ele vem Ele vem É conta E sai Agora o vagabundo Você não pode nem pensar em jogar Mata na hora Nossa E mais Nada Não sai nem mata Nem gama E nada Que isso E quanto tempo demora o inhame pra correr? Mais ou menos Oito meses O inhame é bom Que é um Tipo assim Não dá tanto serviço né Vamos supor que nem a cor A cor você tem que ficar em cima dela Todo dia 24 horas quase É a cor vindo do bar Toda semana você tava dubando tá? É Não Muitas vezes eu não dubar Toda semana também não É Doze dias Por aí Doze, quinze dias mais ou menos É E o inhame já dá Mais uma folga Mais né Porque É o inhame durante Oito meses Aham Nove meses Enquanto ele tá saindo Trezeis É Aí a outra moita de inhame Aí aqui tem uns pés de laranja Que laranja que é essa? Serra d'água Serra d'água Corante Aricum Agora eu vou chegar perto do pé de jabuticaba aqui pra vocês verem Tanto de jabuticaba que deu esse pé aqui Passarinho que tá fazendo uma festa Pensa no jabuticaba doce Ele fez um poço aqui Sabe que larga o inhame aqui vem grátis Tá? É, sabe que é limpinha né É né É Se quiser até beber água nesse cano aqui pode Tá limpando Aqui é café puro galera Café Aço também Tem um bocado de passo ali Tem mato Tem de tudo aqui Calipe Tem homem com dinheiro Homem com dinheiro aí O dono do celular Que dono do celular O dono do celular não tem dinheiro nenhum não Tem Você que é fazendeiro Moitão de inhame É Poço de peixe Vocês não imaginam o tanto de peixe que tem aqui dentro Tem não É, tem que arrumar aqui Mas aí tem um poço ali que nós vamos ver a lagoa Nossa, limpinha hein cara Nossa Olha aí Brilhando Caramba Essa Uma poço pode ter um poço mais fácil né Já vai Já vai Já vai Só E eu faço bem essa água É mesmo? Vai E dá conta de aguar Os dois pessoas rodando Os dois pessoas rodando Dá conta de aguar e dá né Essa água do jeito que tá aí Aí pode rodar uns três pessoas ali Direto É Que não acaba? Não E pra mim aguar com a mão na mangueira Aham Eu gasto mais ou menos duas horas Lá Lá Duas horas cá Em cada moto Aham Quatro horas aguarda Dá pra aguar todinho E o expressor facilita bem mais né Quatro horas que você gasta com a mão pra aguar E o expressor aguarda rodando lá É mesmo Colomizar a templa Agora Tá grande já né Verdade Aí ó Laranja tem porona Isso aqui quer serra d'água Tá dando fora de época Aí ó Ouro com Aí pensa Pensa no nome do trabalhador Aí você vê Com duas inchadas ó Isso aí trabalha mesmo viu Tem duas inchadas Aí ó Pra quem não conhece Tá boa Tá boa Tá no brejo ó Que amor de bambu Como tem ó Ô Iuto Isso aqui também Que é uma praga né Como é que chama isso aqui Macaé né Macaé sim né Esse matinho Fala verdadeira que você viu Que mata tentar Ah não dá pra matar isso aqui também Ou não Mata 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 Mogi de cabaco Lá em casa tem um bocado isso daqui Sacar Tentar demais Ô Iuto Mas o unhame A cabeça do unhame Pra plantar Ela sai mais do que o dedo não Sai Ah é Adianta mais Adianta mais Pode colher um mês antes Pode É Aguava de lá o dia E aguava daqui E no outro dia Aguava isso aqui Aham Aguava um num dia O outro no outro Aí fica um dia Esse outro não né Aham Aí do ladinho da moidinhame Que eu encontrei ó Olha a quantidade de flor Que tá esse pé de café Ô Iuto E você tava falando que Essa aqui é uma muda que nasceu né Não foi Não foi Não foi Não foi você que plantou Talvez você já tenha um passarinho Que plantou essa Um jacu Que plantou esse pé de café Olha aí Como é que floriu Aí o pé de conde ó Deu conde demais Tão vendo aqui Que até espetissou Olha aqui Tem algum seco aqui ó Isso aqui foi muda de enxerto Foi de enxerto Ou nasceu Ou como é que foi Enxerto né Aqui tem uma torce de banana Olha a quantidade de formiga Que tem aqui ó E eu tava me falando Que ele já encontrou O ovo de cobra O ovo de cobra Neninho de formiga assim Né Iuto Olha aí Quantidade de formiga Aí um caixinho de banana Para os passarinhos O que que tem aqui? Galo Aí é um galão E uma galinha Bruto Aqui Café maduro até hoje Aqui ainda Café maduro Flor Botão Tem até cafézinho Aí galera Que monstro Porcão caipira Capado né Iuto E daí pesa uns quantos quilos Esse porro Ele tá pesando Mais ou menos Isso é caipira puro Ou tem algum sangue De outra De outra Pepira E tem água direta Ó Águinha carne direta Isso aí você tá dando pra ele É fubá puro ou não? O que que é que você tá vendo aí? Fubá com um pouquinho de Concentrado É ração Fubá com um concentrado Aí ó Tem quantos meses já Que você tá cuidando desse porro? Ah Mais ou menos Sete meses Trouxe pra cá Que nem um ratinho também então Seis mesmo capô Seis mesmo capô É O bicho tá com fome Deixa eu jogar comida pra cima Tá O pessoal colocava isso aí Pra o porro mastigar né Desestressar a Disney As pessoas falam Que tem uma corrente Talvez Muito nova né Que eles vão mastigar O que que eu já dei É ruim Você mastigaria essa corrente? Corrente nova Você mastiga né Não Eu não Olha por que não Que Aí a moita de Abóbora do homem ó Moita de brubrinha Aí Abóbora menina Tem quantos covos de abóbora aqui? Tem noção? Você chegou a contar? Tem 520 520 520 covos de abóbora Mas só que Não é tudo De umas qualidades só não Você tava falando Você plantou Abóbora Abóbora de porco E Abóbora 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 menina Aquela que vocês viram ali E abóbora pra porco 500 500 Cacetada De pé Olha o esterco Não pode faltar Homem esterco Tremendo Oi Esse capim Aqui tá filé Pra você comer Cenoura Cenoura não Pra esse capim Você comeu Seus boi não tá comendo Aí Se você não tem boi Pra comer o capim Você mesmo vai ter que comer Esse capim Tem um pezinho de manga ali Aí galera Finalizar o vídeo Com esse pé de abóbora E aí Muito obrigado Você ter chegado até aqui Se inscreve aí Comenta E valeu Muito obrigado